se lograr êxito nessas próximas eleições para a vereança municipal. Kleber, eu costumo dizer que a bandeira do político é o povo. Você tem que estar do lado do povo. Sempre ouvir o povo. Porque a soberania já está dizendo, o povo é soberano. Quem tira e quem bota é o povo. Então você jamais pode deixar de estar do lado do povo. Se o povo, por mais que esteja errado, você tem que estar do lado dele. A gente sabe que existem diferenças, existe o certo, existe o errado. Isso já nasceu do mundo. Então se você estiver com a bandeira do povo, eu acho que é o mais importante. Levar sempre a causa social. Eu acho que o social, Kleber, é o que mais necessita na nossa cidade de Cajazeiras. A gente vê ainda, Kleber, pessoas ainda passando fome em Cajazeiras. A gente sabe que existem vários programas sociais no município, no estado. Mas ainda, quando eu digo que isso aqui é você de público, como eu estou aqui hoje ao vivo, a gente se sente até envergonhado em dizer uma coisa dessas. As pessoas às vezes chegam na minha residência, Kleber, me pedindo ajuda para poder manter um pão de cada dia. Então a minha bandeira vai ser o povo e trabalhar sempre na área social. Tadeu, quais foram os motivos pelos quais você deixou o grupo situacionista capitaneado pelo atual prefeito José Aldemir Meirelles? Kleber, eu militei no governo José Aldemir pelos sete anos. Sete anos de governo, que agora vai encerrar. E sempre fui um jovem fiel. Isso eu não minto nem para ganhar dinheiro. Sempre fui um jovem fiel. Sempre andava na casa do prefeito José Aldemir. Tem um apreço como médico. Hoje nós somos de inveja, porque hoje eu estou de um lado e ele está do outro. Mas o que motivou sair do grupo do prefeito foi as indiferenças. O tratamento. Você está num grupo há sete anos, mantendo a lealdade, mantendo a integridade. Aí chega outros candidatos agora, que eram tudo adversários. E você, sete anos no governo, só levando lapada, chegava para pedir para resolver uma coisa, sempre dizia, não, não consigo, não, não consigo. Aí agora chega, eu não vou citar nomes, até porque é falta de ética, chega vários pré-candidatos, vereadores de mandato, e hoje estão tudo sendo favoritos. Então, quem estava no governo de Zé, não sou eu, falo por mim não, falo por vários que saíram. Se eu for nomear aqui o nome dos que deixaram o Zé Aldemir, que tinha suas bandeiras políticas e são lideranças, como é a minha pessoa, dá mais de dez, dá mais a vinte lideranças. Então, assim, como é que você está num grupo que é para ser valorizado, que está há sete anos, aí chega dois, três, quatro agora e já chega, já mandando. Então, assim, vamos lá.